Em todo o Brasil já são 7 milhões de negócios enquadrados no microempreendedor individual, o que representa um crescimento de 20% nos últimos 4 anos. Essa atividade tem fortalecido a economia do país. Para melhorar o desempenho desses profissionais, recentemente o governo aprovou uma nova regulamentação para o MEI. Entre as principais medidas está a mudança do teto de faturamento, que antes era de 60 mil reais ao ano e agora passa a ser de 81 mil reais. Não limitado a divisão de 6.700 por mês, é 81 mil reais, então isso quer dizer que ele pode faturar 15 mil no mês, 3 no outro, 4 no outro, então a média em 81 mil. Isso é importante porque dependendo da atividade econômica que ele optou por ter, isso representa de forma significativa a sobrevivência dele no mercado. Então, em que ele se isenta de ter uma empresa normal, uma microempresa, em que ele tem uma carga de tributos um pouco maior e que ele tem obrigações fiscais um pouco maior também, que requerem, por exemplo, pagamento de um contador, que requerem outros tributos que acabam onerando a atividade dele e deixam ele menos competitivo. Além disso, novas categorias foram enquadradas no MEI, como serviços médicos, pequenos produtores de bebidas alcoólicas, como cervejas artesanais, podem optar pelo Simples Nacional, se estiverem inscritos no Ministério da Agricultura. Em contrapartida, outras categorias perderam o direito de serem microempreendedores individuais. É que tem algumas atividades que foram desenquadradas, pelo fato da Receita Federal não querer incluir no rol dos MEIs qualquer tipo de profissional liberal, então foi desenquadrado a princípio personal trainer e também a figura do contador, do profissional liberal contador, certo? E tem algumas atividades também que estão sendo incluídas agora no decorrer do ano. Cabe frisar que o MEI tem uma relação de atividades, ou seja, é uma lista, nem todas as atividades podem ser permitidas a ingressar no MEI. Então isso é bom ter bastante atenção, cuidado, né? E realmente fazer a atividade, registrar o MEI dentro da atividade que ele realmente exerce. As facilidades de ser um MEI são muitas, baixos impostos e direitos assegurados. Mas o que preocupa as autoridades é a inadimplência. Em todo o Estado existem 209 mil MEIs. Desses, 50% não estão com os tributos em dia, o que pode comprometer a atividade. Registra o MEI e acaba não pagando esse imposto federal. Lá na frente a Receita Federal pode desenquadrar o MEI, né? Simplesmente suspender o CNPJ e direcionar os pagamentos do INSS, do DAS, que não foram pagas pelo MEI, direcionando para o CPF da pessoa. E lá na frente pode ter algum problema, com certeza, a questão de financiamento bancário, porque vai entrar em cadim. Então tudo isso acaba prejudicando o microempreendedor individual. Por isso, a orientação dos profissionais é que os empresários procurem auxílio para se tornar um MEI. Vai lá, faz o registro, tem toda uma orientação por trás. O SEBRAE através de consultoria, nós como contadores fornecendo a parte tributária também. E o município de Tubarão finalizando o processo de registro. Então tudo isso de forma cômoda, bem facilitada. E isso vem acontecendo desde o ano passado, aliás, de 2016. E é importante também para todo empreendedor realmente procurar a informação. Então procure via SEBRAE, via sala do empreendedor. O nosso sindicante também está de sempre à disposição. E com certeza todo esse trâmite facilita muito a abertura dos pequenos negócios. Muitos profissionais que até então trabalhavam sem um registro, perdiam negócios, ou seja, se tornavam menos competitivos por não conseguir dar uma nota fiscal. Ou, quanto muito, buscavam uma prefeitura, eventualmente, para uma nota fiscal avulsa, o que acabava onerando os impostos e deixava ele menos competitivo. Então a busca de informação é fundamental.